É física porque é batendo as pessoas... Não imposta em mim! Não imposta em mim! Não imposta em mim! Não imposta em mim! Filhote de Bolsonaro não vai ficar aqui! Bolsoninho... Vá lá! Pode ir! Não! Não! Não imposta em mim! Eu vou te processar, eu tô filmando! Processar por quê? Agressão! É engenharia física porque é batendo as pessoas? Agressão! Não imposta! Tu nunca deu o quadro penal? Não imposta! Estou acreditando que não é chegamento. Não imposta em mim! Não é problema! Não imposta em mim! A gente pode se atirar em mim! Teve espaço! Eu não ser devido aqui é uma coisa... Direito meu! Direito constitucional! Direito! Pode se retirar! A gente já tirou ele! Eu posso precisar que você está fulm bonito! Eu entendi! Eu tenho que vir! Se conhece a lei de processo... Eu não me tomei para de filmar! Para de me filmar. Tu não tem o direito de me filmar. Olha só, ela não tem o direito de me filmar. Direito de imagem. Direito de imagem. Não te permite. Sai agora. Não te permite. Sai daqui agora. Sai daqui agora. Tu não é bem vindo aqui. Filhote de Bolsonaro, sai daqui. Ô, Adriane. Ô, Adriane. Chama o Segurança Universitário Federal. Olha só, olha só. Quer ver onde a gente vai e por quê? Quem vai longe aqui são vocês. Só para começar. Eu vou te processar porque você está me falando. Pode sair daqui? Tu quer que eu te dê meu nome, meu ARG? Esse é o máximo que eu vou. Tu quer que eu te dê meu nome, meu secretário, meu ARG, para facilitar o seu processo? Cara, tem um ser humano que sabe falar. Tem alfabetizado. Eu vou te perguntando. Pode sair daqui. Bom, eu estou explicando para vocês agora. A minha camisa. Não pode sair daqui. A minha camisa está ocasionando tudo isso. Não pode sair daqui. É joãozinho, gente. Não pode sair daqui. Eu quero ver quem vai encostar em mim. Ninguém vai encostar em ti. Eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Eu cheguei aqui. Exatamente. Te retira daqui. Te retira daqui. Eu cheguei aqui com respeito, tá? Não, não tem respeito. Quem usa a camiseta do Bolsonaro não tem nenhum respeito por nós. Nenhum. Ah, você não respeita um cara que pensa contra vocês? Não. É um cara que nos oprime. É um opressor. O cara te oprime como? É um opressor. É um perseguidor de LGBT, de mulher. O cara te oprime como? É um propagador de cultura de estupro. É isso que ele é. É isso que ele é. Ele é. E isso que ele tá fazendo, infeliz, eu tô louco. Tudo que tu já perdeu a razão. Tu me encostou. Ninguém... Ó. Artigo 5º. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais em direitos e deveres perante a lei. Ninguém tem o dever, tem o direito de encostar e atingir a integridade física de ninguém. Tá, mas o teu filho tu vai cair na porrada se fanguei. É. É, cara. Vamos, meu. Não. Mas pelo amor de Deus. Não vai botar no meu filho. Eu tinha visto pra Camila, eu tava achando que tu só defendia as ENES do ENES, porque ele morreu. Tudo assim que tu defende de um cara que morreu. Mas tu tá defendendo o Bolsonaro que oprime todo mundo que tá aqui, meu. Cara, se o Bolsonaro oprime vocês, é o problema de vocês, cara. Eu só vou fazer aquilo que a lei me obriga a fazer. O que tá escrito lá? Sai daqui. Não tô obrigado a nada. Não precisa me aguentar. Tu tá dentro do meu negócio. Eu jogar uma sinuca te ofende? Eu jogar uma sinuca te ofende? Eu jogar uma sinuca te ofende? Vai na delegacia da mulher e registra o boletinho de ocorrência. Ela só não vai sair daqui, meu. 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 Não vai sair daqui, meu. Não. Chama a segurança. Nós vamos ter que te tirar. Segurança sabe pra quê? Chama a segurança, cara. Cara, quem decide sobre esse espaço não é a segurança universitária. Se eu levantar a bandeira do pessoal do teu diretório, né? Tu vai me tirar de lá? Eu tô levantando alguma bandeira. Não tá. Tá levantando a bandeira. Pode. Democracia. Democracia, cara. Todos são respeitados. Não é a mesma coisa que o pessoal não é um partido opressor. O Bolsonaro é um deputado opressor. É diferente. É diferente. É diferente. Democracia não é liberdade de opressão. Democracia. Democracia não é liberdade de opressão. Cara, democracia. Por favor, se retira daqui. É todo mundo viver em harmonia. Se retira daqui. Eu não vivo em harmonia com o filho de Bolsonaro. Não vivo em harmonia com pessoas como tu. Eu não sou filho de Bolsonaro. Dá licença. Vai embora daqui. Vai embora. Eu não sou filho de Bolsonaro, cara. Tu é o propagador de Bolsonaro e aqui não fica ninguém que propaga essas ideias. Tá. Propagador de Bolsonaro e sair um pouquinho. E aqui não tem democracia pro opressor. Não tem. Não tem democracia pro opressor. Você sai democrático? Eu não sou democrático. Democracia pro opressor não tem aqui. Você ainda bem gerido pelo instituto. Sai daqui. Exatamente. Aqui é gerido pelo céu. Isso aqui. Eu tô te pedindo. Vou sair daqui. Isso aqui. Sai daqui. Isso aqui. Sai daqui. Isso aqui é maior de convivência. Não. Convivência com o opressor não tem. Isso aqui é maior de convivência. Não tem convivência com o opressor. Tu tem que sair daqui. Sai daqui agora. Isso aqui é maior de convivência. Todas essas pessoas estão aqui. Ninguém quer que tu fique aqui. A área de convivência é da letras. E do céu, né? Ela é coordenadora do céu. Sai daqui agora. Tá. Sai daqui agora. Não tem. Não tem democracia pro opressor. Você sai democrático? Eu não sou democrático. Democracia pro opressor não tem aqui. Você ainda bem gerido pelo instituto. Sai daqui. Exatamente. Aqui é gerido pelo céu. Isso aqui. Eu tô te pedindo. Sai daqui. Eu tô te pedindo. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Isso aqui é maior de convivência. Não, convivência com o opressor não tem. Isso aqui é maior de convivência. Não tem convivência com o opressor. Tu tem que sair daqui. Sai daqui agora. Isso aqui é maior de convivência. Todas essas pessoas que estão aqui. Ninguém quer que tu fique aqui. Ela é de convivência da Letras. E do céu, né? Ela é coordenadora do céu. Sai daqui agora. Tá. Sai daqui de novo. Sai daqui de novo. Sai daqui de novo. Cara. Ninguém tá te querendo aqui. No meio de um jogo de sinuca. O cara chega assim. Cara. Acabou o jogo. Não me interessa. Não me interessa. Deixa eu jogar contigo mais, cara. Sai. Prazer, Felipe. Eu sou aluno da Engenharia Física. Então, mas esse aqui é o Centro Acadêmico de Letras. Tudo bem. Tudo bem. Mas eles estão te pedindo pra tu te encher. Tu pode me ouvir? Claro, mas vamos conversar lá fora? Não. A gente pode conversar lá fora. Então vem. Mas... Vamos conversar lá fora. Dadas as circunstâncias, tá? Dadas as circunstâncias, ó. Só tenta me entender. A gente tá filmando. Claro que eu tô filmando. É direito meu. Não, cara. Tem problema. Ele não pode filmar ninguém. Ele não pode filmar ninguém que não queja. Eu não posso publicar. Eu vou falar de lei. Eu vou falar de lei. A lei de direito de imagem. Lei de direito de imagem. Eu não posso filmar em um local particular. Tá, tá bem, tá bem. Mas vamos conversar lá fora. Tá, não. Só tenta me entender. Tenta me entender. Eu tava jogando sinuca com os guris ali. Não vai jogar sinuca aqui. Não vai pisar aqui. Acabou. Tenta entender. Tava jogando uma sinuca ali. Então, mas tem um grupo que não quer... Cara, esse aqui é o Centro Acadêmico. Tu vai me ouvir? Tá. O céu é o céu. Sai. 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 Eu sou o opressor. Sai. Eu sou o opressor. Fora. 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 Eu sou o opressor. Não. É o melhor. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Eu tava jogando uma sinuca ali quieta. Tu não vai jogar nada aqui. No meio do jogo. No meio do jogo. No meio do jogo. Eu tô sendo obrigado. Obrigado a sair de um local público, tá? Instituição pública no qual eu faço parte da sua aluna. Esse local aqui é a gerência do céu. Exato. O regimento interno da URGS, ele não reconhece esses locais aqui. O céu decide. Não te dá o direito de incomodar as pessoas, tá incomodando as pessoas. Então, a legislação... Não quer dizer de livre trânsito. A legislação não conhece isso aqui como local particular. Não é particular. Não é particular. Então é público. É do céu. O céu decide. Tá, tá. Entende? Local público não é igual a local de livre trânsito. Tá, mas o que que me obriga... A minha sala é local público. Mas se você não é bem-vindo na minha sala, tu não pode entrar. Local público não é igual. Não vai pisar, gente. Acabou. Quase. Tá jogando uma sinuca ali. Então, mas tem um grupo que não quer chegar. Cara, esse aqui é o centro terrônico. Ninguém quer ficar aqui. Ninguém quer esse cara mesmo. O céu não quer. Sai! 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 Eu sou o opressor. Eu sou o opressor. Sai! 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 Fora! Fora! Eu sou o opressor. Não, não. É o melhor. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Eu tava jogando uma sinuca ali quieta. Tu não vai jogar nada aqui, meu querido. No meio do jogo. No meio do jogo. Tô sendo obrigado. Ninguém de camiseta. Obrigado a sair de um local público, tá? Instituição pública no qual eu faço parte, eu sou aluno. Esse local aqui é a gerência do céu. Exato, mas local público. O investimento do teatro da URGS, ele não reconhece esses locais aqui. Não te dá o direito de incomodando as pessoas. Exato, local público. Então, a legislação... Não quer dizer de livre trânsito. A legislação não conhece isso aqui como local particular. Não é particular. Não é particular. Então é público. É do céu. O céu decide. Tá, tá. Entende? Local público não é igual a local de livre trânsito. Tá, mas o que que me obriga... A minha sala é local público. Mas se você não é bem-vindo na minha sala, tu não pode entrar. Local público não é igual a local de livre trânsito. Cara, e quem define quem é bem-vindo e quem não é? O céu. O indicador. A coletividade e a autenticidade fora do céu. Não é uma questão que vai ser expulsa nem nada, mas... Eu não sou. Vamos lá, gente. Assembleia extraordinária. Quem quer que eles se retirem agora desse espaço? Fora Bolsonaro, vai! Democracia, cara. Não encosta em mim. Sai. Sai. Ó. Não é uma questão de imposição. É uma questão de ter uma vontade coletiva, cara. Tu é exceção aqui. A gente pode conversar lá fora. Vocês... Eu posso concluir que vocês não aceitam minorias. Já tem? Segue aí! Eu sou a minoria. Não! Aqui. Eu aceito a minoria. Não, não... Quer. Está tudo! Não! Vai! Só não precisa. Não pode. Desculpa! Agou? Chama a segurança. Está muito! O seu imprimido? Pode tu sair! знando! Pode sair! Eu quero que tu me convença Legalmente Pode se retirar Tu tem que sair daqui Sai daqui agora Todas essas pessoas estão aqui Ninguém quer que tu fique aqui E do céu, né? Ela é coordenadora do céu Sai daqui agora Não tem Não tem democracia Democracia para o pressor não tem aqui Aqui é gerando pelo céu Isso aqui Sai daqui Isso aqui Isso aqui é uma área de convivência Não, convivência com o pressor não tem Não tem convivência com o pressor Tu tem que sair daqui Sai daqui agora Todas essas pessoas estão aqui Ninguém quer que tu fique aqui E do céu, né? Ela é coordenadora do céu Sai daqui agora Sai daqui Sai daqui Cara Ninguém está te querendo aqui No meio do jogo de sinuca O cara chega assim Cara Acabou o jogo Não interessa Não deixa eu jogar contigo mais, cara Sai Prazer, Felipe Eu sou aluno da engenharia física Então, mas você quer o centro acadêmico de letras? Tudo bem Tudo bem Mas eles estão te pedindo Tu pode me ouvir Claro, mas vamos conversar lá fora? Não, a gente pode conversar lá fora Então vem Mas Vamos conversar lá Dadas as circunstâncias Dadas as circunstâncias Só Só tenta me entender Eu estou jogando sinuca com os guris ali Não vai jogar sinuca aqui Não vai pisar, Felipe Acabou Você tem que entender Está jogando uma sinuca ali Não é pesquisa 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 Sai daqui Não é pesquisa Não é pesquisa Por favor Retirada Filhote de Bolsonaro Não vai ficar aqui Bolsoninho Vai lá Pode ir Olha o seu Não 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 encosta em mim Eu vou te processar Eu estou filmando Processar por quê? Agressão É engenharia física Porque é batendo as pessoas? Agressão Não encosta Nunca deu código penal Não nada Não é decidição Olha só Não é só Não é decidição Não é decidição Não é decidição Cara Não é problema Não é decidição Não é decidição Pode se retirar Eu vou ser devido aqui É uma coisa Direito meu Direito constitucional Direito do livro Pode se retirar Porque a gente já tirou ele Direito Eu atendi Eu tenho que vir Se correta a lei Com essa lei de processo Para de me filmar Para de me filmar Tu não tem o direito De me filmar Pedindo Direito de imagem Direito de imagem Pode ser Pode ser Não te permite Sai agora Sai agora Pode ser Sai agora Sai agora Sai daqui agora Tu não é bem-vindo aqui Sai Filóide de Bolsonaro Sai daqui Ô Adriele Ô Adriele Ô Adriele Ô Adriele Chama o segurança universal Federal Olha só Olha só Ele não pode Ele não pode Quer ver onde a gente vai Por quê Quem vai longe aqui São vocês Só para começar Eu vou te processar Porque você está me falando Pode sair daqui Pode sair daqui Tu quer que te dê meu nome Meu RG Esse é o máximo Que eu vou Tu pode sair daqui Quer que te dê meu nome Meu RG Para facilitar o teu processo Cara Tem um ser humano Que sabe falar Tem alfabetizado Eu vou te perguntando Pode sair daqui Eu estou explicando Para vocês agora Então Mas tem um grupo Que não quer Cara Esse aqui é o centro Vai me ouvir Tá Eu sou o opressor 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 Eu estava jogando A sinuca ali quieta Tu não vai jogar nada Aqui No meio do jogo No meio do jogo Estou sendo obrigado Obrigado A sair De um local público Tá Instituição Pública No qual Eu faço parte Esse local aqui É a gerência do céu Exato O regimento interno Da URGS Ele não reconhece O céu decide Esses locais aqui Não te dá o direito De incomodar as pessoas Está incomodando as pessoas A legislação Não quer dizer De livre trânsito A legislação Não conhece Isso aqui Como local particular Não é particular Não é particular Então é público É do céu O céu decide Está Entende Local público Não é igual A local de livre trânsito Tá Mas o que Que me obriga A minha sala É local público Mas se você Não é bem-vindo Na minha sala Tu não pode entrar Local público Não é igual Não vai precisar Aqui Acabou Então tem que entender Está jogando uma sinuca ali Então mas tem um grupo Que não quer Cara Esse aqui é o centro Vai me ouvir Tá O céu não quer Eu sou o opressor 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 Eu sou vou fazer Aquilo que a lei me obriga a fazer O que está escrito lá Não sou obrigado a nada Quem gere esses casos Não precisa me aguentar Tu está dentro do meu negócio Eu jogar uma sinuca Te ofende Eu jogar uma sinuca Te ofende Vai na delegacia da mulher E registra O boletim de ocorrência Não vai sair daqui Não vai sair daqui Não Chama a segurança Nós vamos ter que te tirar Segurança serve pra quê Cara Quem decide sobre esse espaço Não é a segurança universitária Se eu levantar a bandeira Do pessoal Não tem o diretório Médio Vai me tirar de lá Eu estou levantando Alguma bandeira Não está Está levantando a bandeira Pode Democracia Democracia Cara Todos são respeitados Não é a mesma coisa Que o pessoal Não é um partido opressor O Bolsonaro É um deputado opressor É diferente É diferente Democracia não é liberdade De opressão Democracia Democracia não é liberdade De opressão Cara Democracia Por favor Se retira daqui É todo mundo viver Em harmonia Se retira daqui Eu não vivo em harmonia Com o filho de Bolsonaro Não vivo em harmonia Com pessoas como tu Eu não sou filho de Bolsonaro Dá licença Vai embora daqui Vai embora Eu não sou filho de Bolsonaro Cara Tu é o propagador de Bolsonaro E aqui não fica ninguém Que propaga essas ideias Tá Propagador de Bolsonaro E aqui não tem democracia Para opressor Não tem Não tem democracia Você é democrática Eu não sou democrática Democracia para opressor Não tem aqui Você é realmente gerido Pelo instituto Sai daqui Exatamente Aqui é gerido pelo céu Isso aqui Eu tô te pedindo Sai daqui Eu tô te pedindo Sai daqui Isso aqui Sai daqui Isso aqui é mara de convivência Não, convivência com o opressor Não tem Não tem convivência com o opressor A minha camisa A minha camisa Tá ocasionando tudo isso Eu quero ver quem vai encostar em mim Ninguém vai encostar em ti Eu cheguei aqui Eu cheguei aqui Exatamente Te retira daqui Eu cheguei aqui com respeito Não, não tem respeito Quem não usa a camisa do Bolsonaro Não tem nenhum respeito por nós Nenhum Ah, você não respeita o cara que pensa contra vocês? Não, é um cara que nos oprime É um opressor O cara te oprime como? É um opressor É um perseguidor de LGBT De mulher O cara te oprime como? É um propagador de cultura de estupro É isso que ele é É isso que ele é Isso aqui Isso aqui Eu tô te fazendo Eu tô louco Tudo Tu já perdeu a razão Tu me encostou Ninguém, ó Artigo 5º Artigo 5º da Constituição Artigo 5º da Constituição Todos são iguais De dois deveres Artigo 5º da Constituição Artigo 5º da Constituição Todos são iguais Direitos e deveres Perante a lei Ninguém tem o dever Tem o direito de encostar E atingir a dignidade física de ninguém Tá, mas o teu filho tu vai criar uma porrada se com alguém Não, fica a medida aqui, cara Vamos, meu Explica, meu Não Pelo amor de Deus Não vai botando meu filho Eu já vi isso pra Camila Eu tava me perguntando Achei que tu só defendia as ENES do ENES Porque ele morreu Tipo Toda assim que tu defende De um cara que morreu Mas tu tá defendendo o Bolsonaro Que oprime todo mundo que tá aqui, meu Cara, se o Bolsonaro oprime você Não é problema de vocês, cara Não é problema de vocês Não é problema de vocês Sério? Sai daqui Não Não é problema de vocês 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 Não é problema de vocês